Oi, oi minhas divas, tudo bem com vocês? E hoje eu estou trazendo uma receita, na realidade é um tratamento que vai ajudar a reduzir o volume do seu cabelo, vai ajudar a baixar a raiz, vai ajudar a reduzir o frizz, é a base de maisena com vinagre de maçã e vai deixar seu cabelo muito mais lisinho, que é o meu objetivo atualmente. Por quê? Gente, com esse cronograma que a gente está fazendo aqui no canal, que a gente começou, a gente está usando muitos produtos que vão estimular o crescimento do cabelo, obviamente. E como a gente já vem numa série de cronogramas aí, olha o que acontece. Tudo fio novo nascendo, olha pra cá, gente. E vocês estão vendo como esses fios aqui estão mais crespos, deixa eu chegar mais pertinho. Olha como esses fios estão bem mais crespos, todos pra cima. Então, eu vou fazer uma receita que abaixe isso aqui, que dê uma controlada nessa bagaceirinha que está aqui na frente, tá bom? E hoje, pra lavar os meus cabelos, eu vou usar esse shampoo aqui da L'Oreal com óleo de amela e pra condicionador eu vou utilizar esse daqui de seis flores preciosas. Óleo, seis óleos de flores preciosas, tá bom? Que está sendo minha paixão esses dois aqui, vocês não têm noção. Mas então, vamos meter a mão na massa agora e dar um jeito aqui nessa juba. Gente, olha pra isso. Olha aqui na frente como está esse cabelo, meu povo. Aqui atrás minha raiz. Eu realmente não tenho problema. Ela é bem lisinha até, vocês estão vendo? Mas na frente... É... Um Deus nos acuda. Então, vem comigo pro vídeo. Então, minhas divas, para fazer essa receita, o primeiro ingrediente que nós iremos precisar é do leite de coco. Essa embalagem aqui é aquela de 200ml, que a gente acha no mercado. Mas eu vou precisar apenas de 100ml de leite de coco. É claro que se seu cabelo tiver um volume maior e for mais comprido que o meu, vocês colocam uma quantidade maior. É só dobrar a receita, tá bom? Deixa eu colocar mais um pouquinho. E o segundo ingrediente que eu vou utilizar é a maisena. Vocês também podem utilizar a tapioca. Meu cabelo até prefere a tapioca, mas como eu estou sem ela aqui em casa, vai de maisena mesmo. E eu vou colocar aproximadamente uma colher de chá bem caprichada. Coloca até mais um pouquinho. E agora eu já misturo aqui. Pra já ir dissolvendo a maisena. E vou levar ao fogo. Só pra dar uma leve engrossada. Não é pra deixar fervendo, tá bom, gente? Assim que começar a engrossar, vocês desligam o fogo e continuam mexendo. Então, minhas divas. Aqui, como vocês podem ver, o mingauzinho já está pronto. E ele não fica muito durinho, tá vendo? É essa consistência aqui que tem que ficar o mingau de vocês. Ele aqui ainda está bem morninho, tá, gente? Gente, eu já vou colocar aqui no meu potinho. Em seguida, eu vou colocar uma colher de chá de açúcar. Eu estou usando esse açúcar daqui, o cristal. Se vocês tiverem o açúcar mascavo, ou até mesmo o mel de abelha, é melhor ainda, tá bom? E o açúcar é excelente pra fechar a cutícula do cabelo e deixar um brilho lindo. E agora vocês misturam aqui, que o açúcar tem que dissolver completamente, tá bom, gente? É bom que como o mingauzinho está bem morninho, vai facilitar esse processo. Açúcar dissolvido, o próximo passo é usar o vinagre de maçã, que é outro ativo natural que ajuda a acelar a cutícula do cabelo, deixando sem frizz, com super brilho. Ui! Ai, gente, caiu mais de uma colher, então vou fazer isso aqui, ó. Vou botar muito não. Deixa eu voltar aqui pra embalagem. Coisas que acontecem. Deixa eu misturar mais um pouquinho. E o último ingrediente que eu vou utilizar aqui é a máscara capilar. Que vocês devem usar uma máscara que seja liberada e que possa encostar na raiz, tá bom? Porque se a gente quer reduzir o volume do cabelo e quer o efeito de uma progressiva caseira, a gente tem que encostar o produto na raiz, tá bom, gente? Então eu tenho duas opções aqui. Eu tenho a mais liso da Scala, que essa máscara é ótima. Inclusive pra quem tem cabelo cacheado, essa máscara é muito boa. Ela tem uma consistência bem durinha, só que não é tão durinha como eu preciso, porque como vocês podem ver, meu mingauzinho aqui tá bem molezinho. Então, hoje eu vou optar por essa máscara aqui da Soft Hair, que como ela já é pra cabelo liso, vai me ajudar nesse processo. Eu vou colocar apenas uma colherinha de sopa, que é o suficiente pro meu cabelo. E agora eu vou misturar bem, vou lavar meus cabelinhos e volto pra fazer a aplicação junto com vocês, tá bom? Minha consistência final é essa, ela não está muito molenga e é a consistência ideal pra fazer esse tipo de aplicação, porque ela vai penetrar com facilidade na raiz capilar, tá bom? Então, minhas divas, cabelo lavado, agora é a hora do vamos ver. Eu já começo aqui dando uma desembaraçada. Então, meninas, enquanto eu desembaraço aqui a minha juba, começando pelas pontas, eu quero lembrar vocês que quem ainda não se inscreveu aqui, na comunidade de membros do canal, ainda dá tempo de se inscrever, de aderir a essa comunidade e começar a fazer o cronograma capilar, tá bom? A gente já começou, mas os arquivos ficam todos salvos lá, então dá tempo de você correr atrás aí e fazer. O cronograma tá babado, gente. Prontinho, cabelo desembaraçado. Antes de eu lavar o cabelo, vale lembrar que eu fiz o meu pré-xampu, esse daqui já tem vídeo no canal ensinando a fazer, tá bom, gente? Esse pré-xampu é maravilhoso, vocês não têm noção do que é isso aqui. É vida pro cabelo, já dá uma ajuda. Por isso também que meu cabelo não embaraça tanto quando eu lavo. Deixa eu botar minha toalhinha. E vamos começar aqui. Então, eu vou começar a aplicação pela raiz, vou descer pelo comprimento, enluvar bastante, principalmente nas pontas. Vou deixar agindo em torno de uma hora, depois eu vou finalizar normalmente, tá bom? Usando os bobs, não tem segredo. Só que dessa vez, provavelmente eu vou usar os bobs maiores, que deixam o cabelo um pouquinho mais estirado, tá bom? Deixa eu tirar até a aliança aqui, gente. Pra evitar mais bagunça aqui, vamos lá. Já aplico, ó, dando aquela estirada aqui na frente, que é a área mais encrenqueira do meu cabelo. Aí eu já começo aqui, ó. Se vocês tiverem um pente fino pra ajudar aqui nessa hora, é melhor ainda, tá bom, gente? Como essa parte daqui do comprimento não é meu foco, não é que eu vou dar essa atenção toda. Mas se vocês quiserem que o cabelo de vocês fique mais lisinho, com frizz, mais controlado, é só caprichar, tá bom? Nessa parte aqui eu vou fazer mais grosseiramente mesmo, porque como eu disse, não é o meu foco, tá, gente? Sempre estico bastante aqui, ó. Como vocês podem ver, eu vou aplicando e vou esticando bastante até não poder mais aqui essa parte. Prontinho, produto aplicado. Agora eu vou separar aqui as mechinhas, vou dar mais uma caprichada aqui. Dar mais uma enluvada. Prontinho, gente. E depois desse enluvada, detalhe, vocês, quando forem deixar no tempo de pausa, vocês puxam o cabelo bem esticadinho, todo para trás. São segredinhos que fazem uma diferença, que vocês não têm noção. Puxou para trás, aí sim vocês fazem aquele famoso coque baixo. Estica bem aqui na frente, ó. Essa raiz tem que estar bem esticadinha. Se tiver um pente fino, gente, não maquerem. Se eu tô precisando comprar um pentinho desse fino, pra essas horas aqui, ó. Aí vocês passam, esticam bem. E agora é só deixar por uma hora. Minhas divas, eu apareço aqui no susto, só pra deixar aqui registrado esse detalhe. O cabelo, quando estava úmido, mas pra seco. Eu puxei ele todo pra trás, coloquei esse coquinho aqui, ó. E vou deixar essa parte aqui da frente secar toda estiradinha. Eu vim com a escovinha de dente, próprio pro meu cabelo que eu tenho, e vi passando aqui, ó. E olha como a frente tá bem estirada. Vocês estão vendo? Agora, quando essa frente estiver completamente seca, eu aproveito pra colocar os bobs, e deixo o tempo normal, que eu gosto de deixar de um dia pro outro, os bobs grandes, pra estirar melhor. E depois eu já venho com o resultado final pra vocês, tá bom? E depois eu já venho com o resultado final pra vocês. E depois eu já venho com o resultado final pra vocês.